A inflamação é um processo importante, mas tem hora para começar e tem hora para terminar. E é muito importante que o corpo consiga fabricar as substâncias necessárias para a resolução dessa inflamação. Porque se a inflamação não acaba, começam a acontecer doenças. É o que veremos nesse vídeo. O processo inflamatório é uma resposta de defesa a um trauma ou a uma infecção. E é iniciado justamente com a finalidade de extinguir esse estímulo negativo. Pode ser estimulado também para remover um dano em um tecido. Muitas doenças como Alzheimer, diabetes, doenças cardiovasculares, asma, artrite reumatoide, câncer e até uma doença nas gengivas podem ser resultantes de processos inflamatórios inapropriados ou excessivos. Em condições normais, a resposta inflamatória é adequada, de tal forma que vai controlar qualquer efeito danoso ao tecido. Por exemplo, vai eliminar um micro-organismo invasor e preparar o local afetado para o processo de recuperação. Quando as células e os tecidos conseguem se recuperar, há um processo de resolução. No entanto, se a lesão for grande demais, se a inflamação persistir e os mecanismos de cicatrização não se completarem, o sistema imunológico passa a ser cada vez mais estimulado. Macrófagos vão ser ativados, vai ocorrer a liberação de mediadores químicos, radicais livres, moléculas de adesão, proteases, enzimas hidrolíticas, citocinas inflamatórias como interleucinas, como fator de necrose tumoral e fatores de crescimento. Várias dessas substâncias são produzidas a partir de ácidos graxos, ômega 6 ou ômega 3. Para que o corpo se recupere, para que haja o término dessa inflamação e recuperação da função dos tecidos, vários mecanismos de regulação são ativados. E há uma alternância de produção de prostaglandinas pró-inflamatórias e leucotrienos, produzidos principalmente a partir da cascata do ômega 6, e de mediadores pró-resolução, produzidos a partir da cascata de ácidos graxos poliinsaturados do tipo ômega 3. Os neutrófilos que inicialmente liberam mediadores inflamatórios podem modificar o perfil dos produtos que vão sendo liberados, passando a produzir mediadores lipídicos que funcionarão limitando esse processo inflamatório. Existem vários estudos que indicam que a suplementação de ômega 3 pode ter impacto positivo na saúde. Entre os mecanismos benéficos que podem explicar esses efeitos do ômega 3, está a competição pelo substrato que previne a conversão do ácido aracidônico às substâncias inflamatórias. Além disso, derivados do ômega 3 estão envolvidos na produção de resolvinas, protectinas, que são importantes na resolução da inflamação. O ômega 3 pode ser encontrado na linhaça, em peixes como salmão, atum, sardinha, bacalhau, e vão fornecer cadeias de carbono para a produção de eicosanoides. Nas células com respostas inflamatórias, há sempre altos níveis de ácido aracidônico, que contém 20 carbonos, e baixos níveis de outros ácidos graxos. Sendo assim, o ácido aracidônico está sempre em maior disponibilidade. E é por isso que muitas vezes a suplementação de ômega 3 faz sentido, auxiliando na proteção contra doenças ateroscleróticas, artrite, pancreatite, alergias, pneumonia, etc. A razão entre a ingestão diária de alimentos fontes de ômega 6, como óleo de soja, óleo de milho, e ômega 3, é muito importante. Com o consumo de alimentos industrializados, ultraprocessados, essa razão pode chegar a 20 para 1, ocorrendo registros de até 50 para 1. Essa razão é muito alta. Se queremos manter o nosso corpo menos inflamado, essa proporção não deveria passar de 4 para 1. Ou seja, 4 gramas de ômega 6 presente no meu corpo, eu deveria ter pelo menos 1 grama de ômega 3. Com isso, conseguimos produzir mais resolvinas e protectinas. As resolvinas são moléculas com capacidade anti-inflamatória e com propriedades imunomodulatórias, incluindo a redução de migração de neutrófilos e citocinas pró-inflamatórias. As protectinas também podem ser chamadas de neuroprotectinas quando estão presentes no cérebro e protegem nosso corpo contra doença de Alzheimer, contra um infarto cardíaco. As resolvinas derivam do ômega 3 do tipo EPA, ácido eicosapentenoico, principalmente. Enquanto as protectinas e neuroprotectinas são derivadas do DHA. Então, veja, perguntam-me muito o que é mais importante para o DHA. Na verdade, os dois são muito importantes. O início e o fim do processo inflamatório são muito importantes para o organismo. O início é imprescindível para que seja feita a defesa contra o trauma ou contra o micro-organismo invasor. E o término é necessário para que não sejam maximizadas as reações inflamatórias e não ocorram outros danos aos tecidos. O que poderia culminar em uma doença renal, em gastrite, em úlcera ou em um câncer. Além disso, as neuroprotectinas D1 são muito estudadas pelo seu papel na proteção de neurônios de células da glia, proteção contra derrames cerebrais, contra Alzheimer. A descoberta das protectinas, das resolvinas, já tem mais de duas décadas e nos fornece conhecimento e novas fronteiras de atuação, principalmente para o combate à inflamação e à neuroinflamação. Hoje, uma importante área de estudo é a genômica nutricional. Então, conseguimos extrair o DNA completo do corpo humano para estudar genes específicos, se eles funcionam bem, se eles possuem variações que reduzem, por exemplo, a formação de EPA, de DHA, de neuroprotectinas, de resolvinas. E se você tem interesse por esse assunto específico da genética, eu tenho um curso online chamado Genômica Nutricional. Te convido a fazer parte também dessa turma. Tchau! 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 Tchau!